Oitava festa em Vêneto na Estúdio TV, apoio, casa nostra, construção e acabamento, presentes na oitava festa em Vêneto, TV NET, provedor oficial da festa em Vêneto, generosa e loja de seguros, venha nos visitar na festa em Vêneto, lanches do bode, na praça de alimentação da festa em Vêneto, abastecedora Siviero, apoiando a festa em Vêneto, ponto um consultoria e assessoria ao trânsito, frigorífico Vitória, apoiando a festa em Vêneto, vereadora Lenita Zanovelo, apoiando o maior evento de Cotiporã, Terra Máquinas Agrícolas, distribuidor autorizado e pacol, presente na festa em Vêneto, vereador Fábio Lazzarini, orgulho de representar o povo cotiporanense, Prefeitura de Cotiporã e Centro Cultural. Estúdio TV, na oitava festa em Vêneto, a gente parou nesse espaço aqui, mostra lá Fran, olha só o que que é essa mesa aqui ó, tem polenta, tem chimia, tem queijo, tem tudo, 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 o pessoal deve passar aqui, deve ficar maravilhado, é ou não é Laura? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a você que está aqui sempre nos prestigiando, assim, realmente essa é a mesa de boas-vindas aos nossos visitantes, a gente recebe todo mundo com muita alegria, aqui é um espaço da Imater junto com as agroindústrias, então assim o pessoal pode degustar polenta, goiabada que a gente fez aqui, melado que também foi feito com guarapa, né, de cana, pra quem não sabe, né, então tá aí pra ser degustado, é um espaço realmente, que nem eu disse, de boas-vindas, então o pessoal degusta, é claro, tem a praça da alimentação, depois tem o pão da casa da mama, tem a amostra da atividade leiteira, então que o pessoal pode ir lá, aliás, já aproveita quem está nos ouvindo, que agora às seis horas as crianças podem ir lá da mamadeira para as terneirinhas, tem o horário da mamadeira, então vai ter o nosso mascote, que vai fornecer as mamadeiras, e o pessoal, e as crianças, ou quem quiser lá, pode ir lá e alimentar nossos bichinhos que estão lá, e aqui, como eu disse, né, então a gente recebe, o pessoal degusta e depois circula em toda, e toda a nossa feira está muito, muito bonita, apesar do tempo assim estar atrapalhando um pouquinho, mas isso não é problema, a nossa festa está aí, tem espaços para a gente circular sem chuva, então é um espaço muito bom. Laura, a gente não falou, mas você também é presidente do Centro Cultural aqui de Cotiporã, né, o Centro Cultural que tem uma participação muito forte em todos os eventos, e na festa em Vêneto, ela é imprescindível, na verdade é ele que praticamente promove essa festa, não é verdade? É verdade, eu sou presidente do Centro Cultural, claro, como presidente, você tem toda uma equipe, né, que trabalha junto comigo, né, juntamente com a prefeitura, então realmente a gente está sempre presente em todos os eventos, parceria, né, é um grupo que trabalha para o município, a festa não é minha, não é da prefeitura, não é, é do povo cotiporãense que a gente faz essa festa com os nossos visitantes, sem os visitantes a gente não faria uma boa festa, então assim, tem muita pessoa voluntária, além de, a gente diz assim, pessoal da prefeitura, Centro Cultural, Emater, todo mundo, mas assim, os voluntários, a gente tem muito a agradecer, os próprios agricultores na amostra do leite, é eles que estão organizando, então assim, isso é muito bom para nós, e como presidente do Centro Cultural, me sinto assim, muito feliz em fazer parte, porque a festa tem tudo para ser um sucesso. É importante salientar essa questão da oitava Festa Inverno, então não da oitava, mas de todas as edições, que ela é feita pela população e a população trabalha de forma voluntária e sempre com um sorriso no rosto, e eu acho que esse é o grande diferencial da Festa Inverno. Realmente, é um diferencial em bem receber os visitantes, né, porque a festa, assim, que nem eu disse assim, aqui é um espaço da gente receber com alegria, e realmente, assim, a gente conversa, o pessoal interage, a gente pode ficar mexendo polenta, parece um estúdio de fotos, né, que o pessoal bate bastante fotos, relembra o passado, e como diz o nosso tema da nossa festa de venda, o Ricordiamo, o pessoal recorda. Tinha uma senhora ali comentando, né, quando eu era criança, elas faziam melado, e é bem assim, né, a polenta vai lá, mexe, faz a foto. Um senhor hoje de manhã estava fazendo um videozinho para a avó dele, que morava lá no Paraná, que ele estava aqui mexendo a hostemia. Então, é isso que é bom para nós, é uma alegria só ver essas coisas importantes, que a gente reporta o passado, a nossa cultura, para os nossos visitantes. O Centro Cultural tem isso, a gente já fala no nome, né, manter a cultura, e a gente vê muito isso, a cultura presente nessa festa. Isso, a gente quer representar a cultura italiana, a cultura polonesa também, porque nós vamos ter, nós tivemos uma oficina de pão agora à tarde, que foi um sucesso mesmo, nós temos a oficina de pierogi, que daí no sábado que vem, que daí é dos poloneses, a gente prestigia todas as etnias, mas o nosso forte mesmo é a cultura italiana, né, porque nós somos italianos, então essa parte a gente tem que resgatar e manter viva, até para os nossos filhos, nossos netos, né, isso é uma coisa importante, e o Centro Cultural resgata isso mesmo. Você também aqui fala pela Emater, que também é parceira aqui, deixando tudo isso preparado, pronto, é isso mesmo? É isso mesmo, eu falo pela Emater porque eu sou funcionária da Emater, né, a minha chefe é a Jéssica Zalamena, tem o meu colega Elvo Pomatti também, nós somos parte da equipe daqui do Cotipurã, e a gente realmente, é nós que fizemos parte dessa organização toda do aula da entrada, né, que a gente fica na polenta, na chimia, organiza as agroindústrias, a amostra do leito, as oficinas, essa parte toda realmente é da Emater, agora falando como Emater, essa parte é organizada e tem uma parceria, temos colegas da Emater, da região, que também nos veio dar um suporte na oficina, né, da região de Caxias, então assim, com tudo isso e com essas parcerias todas, realmente vamos conseguir fazer uma boa festa. Laura, deixa o convite para quem está nos assistindo, que venha participar da festa em Vêneto, o tempo não atrapalha em nada, né, provavelmente vamos torcer que amanhã o sol apareça, né, para ficar ainda melhor, e se não for nesse fim de semana, no próximo sol aparece com certeza, mas de qualquer forma, a chuva não atrapalha, não se molha aqui, então faz o convite que o pessoal venha participar. Estamos convidando então para todos que venham participar da nossa oitava edição da festa em Vêneto, a chuva realmente não atrapalha, tem espaços, tem shows para todo mundo participar, se não é esse fim de semana, vamos ver que tem algum compromisso, venha no próximo fim de semana, temos atrações, muitas atrações no próximo fim de semana, e aqui o nosso espaço da Emater continua fazendo polenta, melado, vai ter, amanhã nós vamos fazer figada, para quem gosta de figada, pode vir, que amanhã tem figada. Importante, Laura, não tem custo aqui, né? Não tem custo. Pode vir aqui experimentar, né? A pregustação é gratuita, o espaço é um cartão de visitas para que todo mundo se sinta bem recebido no nosso espaço e na nossa festa, que na verdade é assim, a Emater é parceira na festa, então nós estamos fazendo receber o nosso visitante para que depois ele circule na nossa grande festa. Laura, obrigado por nos atender, sucesso para a nossa festa em Vêneto, sucesso para a Emater e também para o Centro Cultural. Muito obrigada, obrigado a vocês pela parceria de sempre, né? E esperamos todo mundo realmente, se não for nesse fim de semana, mas no próximo, mas venha, a nossa festa está muito bonita, o público estava, eu participei agora no show do circo, está lotado, então venham e venham participar da nossa festa, que tem muitas atrações e muita coisa linda para ver. Essa é Estúdio TV, na oitava festa em Vêneto de Cotiporã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.